Tem uma do Eduardo, que ele mandou no chat do YouTube aqui, que é interessante porque nos envolve. O que o Arthur e o professor Paulo pensam sobre a nova roupagem do Brasil Paralelo, visto que os dois são ex-colaboradores da empresa. Colaborador é um bom termo. Esse colaborador. Eu não sei, a minha, eu trabalhei lá e depois caí fora e nunca mais me envolvi em nada, nunca mais vi nada, e foi isso. É isso, eu também fiz lá o primeiro documentário, na verdade o segundo deles, que é o Brasil Última Cruzada. Depois eu fui convidado a gravar um curso lá da plataforma deles, que é um curso sobre arte, que não tem nada a ver também com política e tal, um curso sobre arte e imaginação. E também nunca mais vi nada, não falei nada com eles. Então eu acho que eles tomaram uma posição política muito específica, digamos assim. Entendi. E isso é a minha praia, então quer dizer, nunca mais vi. Trabalhando lá eu virei comunista por um tempo. Inclusive, inclusive virei comunista por contraste. Na reta final eu comecei a ler Marx e pensando, eu acho que faz sentido isso aqui. Interessante esses caras, Stalin, legal. E aí eu fui embora, aí eu saí. A mesma coisa acontece na faculdade de jornalismo, só que é o contrário, né? É, tu começa a virar conservador, começa a ver os caras... Votar 17. Isso, o cara começa a votar 17. É foda, velho. Quando tu tá num grupo X, se tu for um... Falei, é da puta, tu vai ser sempre o Y. Automaticamente tu vai virar o contrário. E na reta final eu comecei a ler mesmo, comecei a ver, porra, até que faz sentido esses comunistas. Esses caras são tão chatos, o que que dá vontade de ser comunista? Comecei a fumar charuto. Comecei, eu usei a buina do Thiago Evara e tal. Aí eu fui demitido, fiquei um tempo sendo comunista, aí a raiva passou e agora eu não sou nada. Ah, sim, aí... Eu sou unilista. Comecei a ler nitido. Esse foi o meu movimento pós-Brasil Paralelo. É isso aí, vamos mostrar o emblema? Comecei a ler nitido.